Olá Sabrina, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham pela TV todo dia. Uma ótima sexta-feira, noite de sexta-feira a todos vocês. Vai começar o Campeonato Brasileiro, hein? Tanto na Série A como na Série B neste final de semana. Olha só, hein? Com clássicos já no Campeonato Brasileiro que é conhecidíssimos, história do futebol, tudo isso em campo a partir deste final de semana. Serão 38 rodadas em cada série do campeonato, tanto na Série A como na Série B. 38 rodadas em cada um e vai até lá na primeira semana de dezembro, se tudo correr bem. Na primeira semana de dezembro é quando vai terminar os campeonatos das séries A e B. A Série A tem início amanhã e logo nesse primeiro dia, amanhã portanto, logo no primeiro dia de disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, são sete jogos em disputas. Vamos conferir. Olha só, no sábado amanhã, portanto, quarta da tarde tem Palmeiras e Cuiabá, América e Fluminense, às 18h30 Botafogo e São Paulo, mesmo horário para Bragantino e Bahia e Fortaleza Internacional, além do Atlético Paranaense e Goiás. E às 9h da noite deste sábado, Atlético Mineiro e Vasco da Gama se enfrentam no Mineirão. Aí no domingo tem mais três jogos para fechar essa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Dá só uma olhadinha aí, ó. Quatro da tarde tem dois clássicos em Flamengo e Coritiba. O Flamengo que não veio bem nesse meio de semana aí, demitiu o Vitor Pereira, foi jogar em Maringá pela Copa do Brasil, perdeu lá em Maringá por 2x0, vai receber do Maracanã o Coritiba às quatro horas da tarde. O Corinthians não está muito diferente não, viu? É, só não trocou de técnico, ainda. O Fernando Lázaro continua no comando e o Corinthians vai receber o Cruzeiro na Arena em Itaquera, às quatro horas da tarde. O Corinthians também que perdeu pela Copa do Brasil, pelo mesmo placar do Flamengo, 2x0 lá para o Remo. Também está complicado. E fechando a rodada no domingo, o Grêmio vai receber o Santos às 18h30. Esse jogo acontece lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, porque a Arena do Grêmio está interditada devido a uma briga que aconteceu ano passado na Série B, no jogo entre Grêmio e Cruzeiro. Portanto, devido àquela briga, está interditada a Arena Grêmio, o jogo acontece em Caxias do Sul. Na segunda-feira a gente vai trazer aqui para você todos os detalhes, informações, tudo que aconteceu no final de semana da Série A, a gente vai trazer para você aqui dentro do Todo Dia News. Já a Série B começa hoje. Se a Série A começa amanhã, a Série B começa hoje. Daqui a pouquinho, portanto, hein? Sete horas à noite já tem jogo, inclusive, com um time aqui da nossa região, que é o Guarani. O Guarani no brinco de ouro da princesa vai receber a equipe do Havaí. O Bugri teve muitas mudanças em relação ao Campeonato Paulista. Muitos jogadores saíram e muitos jogadores estão chegando ainda no Bugri de Campinas. Um dos principais nomes que chegam para esse Campeonato Brasileiro é Regis, que em 2021 defendeu a camisa do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro e, nos últimos anos, foi a melhor campanha do Guarani. Terminou em quinto lugar por dois pontos, não obteve a quarta colocação e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E agora ele volta, o Regis volta a vestir a camisa do Guarani. E ele está cheio da expectativa. O carinho da torcida, isso me deixa muito feliz, né, de estar voltando para o lugar onde eu fui muito feliz. Espero dar continuidade nesse trabalho, junto com meus companheiros. Chego para somar, né, a gente sabe que vai ser um ano bem competitivo. E depende só da gente, para fazer um grande trabalho, todo mundo no mesmo barco, na mesma linha trabalhando, para que a gente possa corresponder às expectativas. E quanto à negociação, igual você disse, cara, eu nunca deixei de falar o meu desejo de voltar. Isso daí foi sempre claro. Minha família, as pessoas mais importantes sabem, né. A gente fica chateado da forma que foi conduzida a negociação pela parte do Curitiba, né. As pessoas sabem. Mas estou feliz de ser passado. Agora é um novo momento, é um novo clube, um clube onde eu quero me doar o máximo aí para estar correspondendo às expectativas, igual eu disse. E buscar as vitórias que eu tenho certeza aí que a gente vai ser muito feliz. Estou pronto. Se o professor precisar, independente se for começar ou entrar no decorrer do jogo, eu vou estar preparado. Tenho trabalhado esses três dias que eu estive aqui. E o que ele precisar, ele pode contar comigo. Não, cara. Me senti muito bem lá no Curitiba. É um grande clube, né. Tem uma torcida muito apaixonada. Eu falei da forma que foi conduzida a negociação com a minha pessoa. Entendeu? Quanto ao clube, eu não tenho nada para dizer. Fui muito feliz lá. Sou grato por ter vestido aquela camisa. Mas agora eu volto para a minha casa, né. Um lugar onde eu me sinto bem. Onde as pessoas me acolhem muito bem. Tenho carinho. E minha família mora perto. Então, não tenho dúvida aí, igual eu disse. A gente fazendo um grande trabalho aí, a gente vai ser muito feliz. Só para a gente lembrar, a estreia do Regis pode acontecer hoje, como ele falou aí. E o Guarani estreia às 7 horas da noite, com o Regis titular, ou pelo menos no banco de reservas, o Regis estará no brinco de ouro da princesa. Os outros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro são os seguintes, ó. Além de Guarani, às 7 da noite contra o Havaí, às 9 e meia da noite, hoje, tem Ituano e Ceará. Amanhã, tem às 4 da tarde, o Vila Nova contra o Novo Horizontino. Às 5 da tarde, o Mirassol recebe a Chapecoense. Às 5 da tarde também, o Sampaio Correia pega o Atlético de Goiás. E às 18 e 15 de amanhã, fechando os jogos de sábado na Série B, o Juventude recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. No domingo, fechando a Série B do Campeonato Brasileiro, tem às 11 da manhã, Cristiúma e Tom Benz. Primeira rodada, hein, gente? Não é fechando a Série B, fechando a primeira rodada. Às 3 e meia da tarde, Londrina e ABC se enfrentam. E às 18 horas, outro time da região em campo, a Ponte Preta, vai até Salvador enfrentar a equipe do Vitória no Barradão. CRB e Sport, que estão na disputa da Copa do Nordeste, não jogam nesta primeira rodada. Portanto, o jogo entre CRB e Sport ficou a ser definido aí. Data e horário para o jogo dessas duas equipes na estreia da Série B, dessa primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tem muito futebol nesse final de semana aí, hein? Séries A e B, que começam a disputa. Primeira rodada de ambas nesse final de semana. E segunda-feira, nós vamos trazer tudo aqui dentro do Todo Dia News. Amanhã, gente, acontece em Hortolândia a Copa Hortolândia de Judô. Falamos durante a semana. Inclusive, o Gleger Zorzin, ex-goleiro, que é o secretário de esportes lá de Hortolândia, fez o convite aqui dentro do programa com a gente, não é? Então, acontece amanhã essa Copa Hortolândia de Judô. Tem o apoio da Prefeitura e também da Federação Paulista de Judô. E o evento vai acontecer lá no Centro de Especialidades em Artes Maciais, Elial Gomes, que fica na Vila Real. Vão participar desse evento judocas de diversas categorias, a partir de sete anos de idade, de várias cidades do Estado de São Paulo. O convite está feito. Então, você judoca da região, quer conferir? É lá em Hortolândia, repetindo, no Centro de Especialidades em Artes Maciais, o Elial Gomes, que fica lá na Vila Real, em Hortolândia. Mas tem festa do esporte também aqui, em Americana, gente. Olha só, hein? Porque a Americana, nesse final de semana, lá no Centro Cívico, no Complexo Esportivo do Centro Cívico, várias modalidades estarão em disputa. É uma verdadeira festa do esporte. Preste sua atenção no calendário do sábado. A partir das oito horas da manhã, lá no Centro Cívico, vai ter o futebol de base, o basquete, que é o primeiro festival de basquete feminino, natação, torneio regional pré-mirim e tênis de mesa, jogos da juventude, a partir das oito da manhã. Ainda amanhã, no sábado, a partir das duas horas da tarde, tem o basquete sub-15 e sub-17 e o basquete adulto também, amanhã, no Centro Cívico. No domingo, a partir das oito horas da manhã, tem o futebol da Copa Verão, tem judô, que é o festival de judô entre amigos. Tudo isso no Centro Cívico, sábado e domingo. Olha quanta coisa, hein, gente? Tem, ó, olha só, hein? Tem basquete feminino, tem basquete masculino, tem basquete sub-15, basquete adulto, tem natação, tem tênis de mesa. Que bacana, hein? Que legal, hein? Centro Cívico, para quem não se lembra, fica ali na Colina, né? Rua Sergipe, 230, ali no bairro Colina. Informações no 3406611, 3406611, o DDD, o 19, ali da Secretaria de Esportes, ali no Centro Cívico, aqui em Americana. Então tem muito esporte nesse final de semana e na segunda-feira a gente vai trazer um balanço de tudo isso para você aqui dentro do Todo Dia News. Tá bom? Bom final de semana a todos vocês. Sabrina.